Você sabe quantas calorias gasta uma sessão de treinamento? Então, fica até o final desse vídeo para você saber. Bora lá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, então, eu vou explicar para vocês passo a passo quantas calorias gasta uma sessão de exercício físico. O primeiro passo, então, é você fazer um teste físico. Existem diversos testes feitos em pista, em esteira, em bicicleta, e até mesmo protocolos em banco, para que você possa encontrar o consumo máximo de oxigênio. Escolha um teste que seja de acordo com a sua necessidade e até mesmo com a sua estrutura. O consumo máximo de oxigênio é a máxima capacidade que o corpo humano tem de metabolizar o oxigênio e transformá-lo em energia. Então, após a realização do teste físico, nós vamos encontrar o VO2 máximo. Para o desenvolvimento dessa aula, eu vou trabalhar com um exemplo prático. Imagine que o consumo máximo de oxigênio de uma pessoa seja 35 ml quilograma por minuto. É a forma relativa de expressão do VO2 máximo. Após termos este valor por meio de um teste físico, nós vamos encontrar, então, o VO2 em METs. O que é MET? MET é a unidade metabólica, ou equivalente metabólico, que é a energia suficiente para executar um determinado esforço físico. A literatura aponta que o gasto energético, por exemplo, em repouso é 3,5 ml quilograma por minuto. Então, nós vamos fazer uma divisão aqui. No nosso exemplo, nós vamos utilizar 35 e dividir por 3,5, que o resultado vai dar 10 METs. Então, guarda bem este número aí. 10 METs. 35 dividido por 3,5. Então, sempre nós vamos dividir o VO2 por 3,5. 3,5 é o valor fixo da conta. O quarto passo é determinar a intensidade do treinamento. Nós temos diversas intensidades do exercício. Aqui vamos imaginar que o exercício seja feito a 70% do consumo máximo de oxigênio. 70% do VO2 máximo. Que, segundo a literatura, corresponde à intensidade moderada, querendo ir para a intensidade alta. Então, podemos dizer que é uma intensidade moderadamente alta. Seguindo, então, galera, nós temos que lembrar que a fisiologia do exercício preconiza que 1 litro de oxigênio gasta 5 kcal. Isso aqui é uma constante da fisiologia e da medicina do esporte e do exercício. 1 litro de oxigênio de O2 consome 5 kcal. Continuando, precisamos encontrar o METs relativo ao esforço físico. Lembra que eu falei para vocês guardar o valor de 10 METs? Que é o resultado da divisão do VO2 encontrado por 3,5. Lá foi 35 dividido por 3,5. Logo, deu 10 METs. Só porque 10 METs corresponde a 100% do VO2 máximo. E eu quero treinar a 70% do VO2 máximo. Então, é simples. Basta eu fazer uma multiplicação. A intensidade do esforço multiplicado por 10. 70 vezes 10 dá igual a 7 METs. Agora, nós vamos utilizar a fórmula do Colégio Americano de Medicina do Esporte para a estimativa do gasto calórico, que é a seguinte. A intensidade do exercício em METs vezes 3,5, que saiu da onde? Gasto calórico em repouso, 3,5 ml kg por minuto, multiplicado pelo peso corporal da pessoa. Então, aqui vamos colocar mais uma informação no nosso exemplo. Vamos imaginar que seja uma pessoa que pese 60 kg. Então, vamos substituir os valores aqui. 7, que saiu do 70% vezes 10. 3,5, que é da fórmula, vezes 60, que é o peso corporal no nosso exemplo. Feito isso, nós vamos dividir por 1.000. Por que existe essa divisão por 1.000 para você entender tudo aqui nesse vídeo? Pelo seguinte, esse 3,5 está em ml, mililitros. E eu quero encontrar em litro, ou seja, 1 litro contém 1.000 ml. Para eu fazer essa conversão, basta eu dividir por 1.000. Toda essa multiplicação e depois esta divisão vai dar o seguinte resultado, 1,47 litro por minuto. Então, uma pessoa de 60 kg que vai treinar a 70% do VO2 máximo, desde que tenha um VO2 de 35 ml por minuto, vai ter um gasto de 1,47 litro por minuto. O próximo cálculo se refere, então, à constante fisiológica multiplicada justamente por essa informação que ela é individual. Uma vez que eu faço essa multiplicação 5 vezes 1,47, eu vou encontrar, então, 7,35 kcal por minuto. Então, pega essa ideia aí, galera. Olha só, uma pessoa de 60 kg que tenha VO2 de 35, que treine a 70% do seu VO2, vai gastar 7,35 kcal por minuto. Mas está vendo que é por minuto? Então, agora eu preciso encontrar o outro componente do exercício físico, que é o volume de treinamento. Que, nesse caso aqui, podemos utilizar, então, pelo tempo do exercício físico. Uma vez que eu tenho já a intensidade do esforço, agora eu vou, então, para o volume, para identificar quantas calorias eu gasto numa sessão de exercício. Olha só, pressupondo, então, que uma sessão de treinamento tenha 15 minutos, e levando em consideração os dados individuais de uma pessoa de 60 kg que tenha VO2 de 35 ml kg por minuto, o gasto energético da sessão vai ser de 110,25 kcal. Então, veja como é mágica a fisiologia do exercício e como você consegue facilmente, por simples passos, identificar o gasto calórico da sessão de exercício. Agora, o seguinte, olha só, eu vou deixar algumas perguntinhas aqui para vocês. Esse gasto calórico só acontece para uma pessoa que tenha 60 kg, que tenha um VO2 de 35 e que pese 60 kg de massa corporal total. Então, se eu modificar a intensidade do esforço e o volume do esforço, eu posso modificar o gasto calórico de uma pessoa. Porém, isso é dependente do peso corporal da pessoa e da condição física da pessoa. Essa informação é super valiosa para você que trabalha, por exemplo, com estratégias de emagrecimento, manutenção da massa muscular, aumento do consumo de oxigênio, entre outras importâncias que o exercício físico pode promover. Então, deixe aqui nos comentários quais outros vídeos que você gostaria que eu trouxesse dessa forma para vocês. E qualquer outra dúvida, deixe aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.